O que é um dos pequenos? Mas que são o casol de 480 euros. Mais casol, despesa, do mês. Mas isto é esse. Sempre que os grandes, os pequenos, os pequenos é que são duas e para os grandes. Nesses é que levam os dois. Mas como o pequeno fez, é um ganho que nunca ganhou. Mas é que é sempre bom e sempre saudável. Mas é que se aproveita, seja na pesca, seja na agricultura, os grandes é que são prefeitos, as grandes superfícies é que são prefeitos. Porque a nós tiramos o a 30 e eles movem-o a dois. Essa é que é a grande situação. Eu faço muito triste para vocês. Pois dizia assim, o jovem não quer ir para a agricultura. O que é que o jovem da minha idade quer ir para a agricultura? Quantos vêm lá no rolo da Milariça? Somos cinco. Cinco da minha idade. Também é a agricultura. Sou uma agricultura. E o que é que pegou? A fruta, a pêssego, na altura do pêssego, agora a crementina. Temos o guia ao espírito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.